Bem-vindas ao quadro Instalando Chip de Magro. Nesse quadro, minhas amores, eu convido as minhas alunas que estão no processo de instalação do chip de magro para contar para vocês como tem sido esse processo, como tem sido essa experiência transformadora. Chip de magro, Jé, quem acabou de chegar por aqui, calma, não se assusta, não tem nada de chip físico, não. Chip de magro é só uma forma de falar, isso significa emagrecer a sua mente. Ter uma mente magra, porque minha amora, quem te fez engordar, quem te impede de emagrecer de forma definitiva até hoje é a sua própria mente, mas quando você instala o chip de magro, ou seja, quando você aprende a emagrecer a sua mente, o seu corpo emagrece como uma consequência, porque talvez a vida inteira você só tentou emagrecer o seu corpo. Como? Fazendo dieta louca, se matando na academia, tomando shake, chá, remédio, procedimentos estéticos. Ou você não conseguia emagrecer, ou você até emagrecia e todas as vezes voltava a engordar. Minha amora, a culpa não é sua. Não é porque você não tem força de vontade, não é porque você é fraca, que eu sei que você já ouviu isso muitas vezes. Não, minha amora. É porque você só estava tentando emagrecer o seu corpo sem emagrecer a sua mente. É impossível. E pra instalar esse chip de magro, existe um método. Existe um passo a passo que precisa ser aplicado durante dois meses. Esse método está no meu programa de emagrecimento Pense Leve. A gente está agora na reta final da turma 10. Ou seja, faz exatamente sete semanas que a turma 10 começou. Tem mais duas semanas ainda pela frente, então elas estão quase com o chip de magro instalado. Ainda não está totalmente instalado, não. Só que o mais maravilhoso é que nessa jornada de instalação de chip de magro, a transformação já vai acontecendo. Uma transformação interna linda, maravilhosa. Por quê? Porque a gente muda crenças, sabotadores de emagrecimento. A gente ressignifica acontecimentos do passado. Cura feridas, traumas. Sim, porque tudo estava naquele chip de gordo. Lá dentro, que eu já tive também, que me fazia engordar. Isso a gente tira, joga fora, desinstala e coloca um chip de magro, uma mente magra. Uma mente que impulsiona para o emagrecimento. Então hoje eu vou chamar duas alunas que estão há sete semanas nessa jornada para contar para vocês como tem sido e inspirar vocês. Então essa live de segunda-feira é uma live que começa com muita inspiração. Eu quero que vocês olhem para essas amoras e vocês pensem, eu também posso, eu também vou viver isso. Porque elas também achavam que já tinham tentado de tudo. Elas também já não tinham mais esperança. Elas também já achavam que para elas não adiantava, que elas não iam conseguir emagrecer. E elas vão contar para vocês hoje como tem sido, tá bom, minhas lindas? Para quem sempre pergunta... Ó, eu estou gostando muito. Que bom, Leila! Para quem sempre pergunta da próxima turma, então a turma 11, minhas amoras, a inscrição para a turma 11 vai ser só em junho, tá? Dia 6 do 6. Então dia 6 de junho, já anota aí na sua agenda, vai ser a inscrição para a turma 11. Sim, só em junho, mas até lá você já vai começar a sua transformação. Fica tranquila, porque eu faço lives aqui de segunda a quinta e sete, meia da manhã com muito conteúdo para o emagrecimento da mente. Então até lá eu já quero que você se transforme, que você comece a emagrecer até lá. Não espera só pela turma 11, não, tá? E fica tranquila que antes da abertura da turma 11, eu faço um evento, que com certeza as amoras vão falar hoje na entrevista. Eu faço um evento que é um desafio. Se chama Semana do Emagrecimento Definitivo. Então esse desafio vai ser lá no dia 30 de maio. Esse desafio é gratuito. Esse desafio já é transformador, tá? Porque nesse desafio você já entende, eu já explico esse método, o passo a passo do método. Você já ganha muitas ferramentas, você já começa a aplicar na sua vida, você já começa a ver transformação na sua vida. Nesse desafio a gente faz o teste para saber se você tem o chip de gordo ou o chip de magro instalado. Então é maravilhoso. Nesse desafio eu também tiro todas as dúvidas, falo certinho como funciona o programa para quem quiser entrar na turma 11. Quem não quiser, também tem que participar do desafio, porque é transformador, tá bom, minhas lindas? Até porque não tem vaga para todo mundo também. As vagas são limitadas da minha turma, minhas lindas, porque a gente precisa fazer um acompanhamento bem de perto, tá bom? E, minhas amoras, só que mesmo assim o desafio é transformador, é o desafio para todo mundo, tá? Então por que eu já falo com bastante antecedência? Anota aí na sua agenda dia 6 de junho, inscrição da turma 11 para quem quiser, porque as vagas se esgotam rápido. Mas quem não quiser, mas quer emagrecer, fica aqui, porque você está no lugar certo. Tá bom, minhas lindas? Olha só, vestindo roupas que não vestia há 4 anos, sou turma 10. Ai, Cris, maravilhosa. É uma sensação maravilhosa voltar a vestir as roupas, né? Jesus amado, isso não tem preço. Então, minhas lindas, bom dia para quem está aqui ao vivo comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está no gravado, guarda uma vaga para a Leila. Ai, minha amora, pelo amor de Deus. É só você estar ali na frente do computador às 7 horas da manhã, no dia 6 do 6 e já garantir sua vaga, que daí você vai conseguir, tá bom? E, minhas lindas, bom dia, boa tarde, boa noite. Já falei, né? Para quem está no gravado, só espera um minutinho que a gente já vai começar. Só vamos compartilhar para já chamar as nossas duas inspirações do dia, as inspirações da semana, tá bom? Então, aqui no Facebook, minhas lindas, tem um botão aqui embaixo escrito compartilhar. É só apertar. Aqui no Instagram tem uma flechinha aqui, tipo um aviãozinho. Aperta nessa flechinha e vai aparecer as suas amigas. Vai escolhendo várias amigas e coloca enviar. Olha ali, já tem o saboneteira. Ai, maravilhosa. É muito bom, né? A gente fica mostrando as saboneteiras. E aqui no YouTube, minhas lindas, tem uma flechinha aqui embaixo que você aperta e você compartilha no WhatsApp das suas amigas, tá bom? Olha só, Lidiane e Gé, eu já eliminei 7 quilos te acompanhando, esperando abrir a turma 11. Maravilhosa! Parabéns, minha linda, é só o começo. Que orgulho de vocês. Parabéns! Ó, 5 quilos a menos nas lives. Ai, que coisa boa! Como eu amo, minhas lindas! Então tá, já compartilharam, né? Mas, bom dia, minha linda! Pra quem é nova por aqui, continua por aqui, tá? Porque como eu falei, de segunda a quinta a gente tem live. Segunda é live de inspiração, né? Pra que vocês já comecem a semana inspirada. Terça, quarta e quinta é muito conteúdo para o emagrecimento da sua mente. Então, venha para as lives com caderninho, caneta aí na mão, pra anotar tudo e pra aplicar, tá bom? Gi, bom dia! Manda os parabéns para a amorinha Milena! Milena! Beijo, minha amora! Parabéns! Feliz aniversário! Ó, não é sempre que eu consigo ver os comentários aqui, tá bom? Minhas lindas, eu sei que muitas amoras fazem aniversário, pedem beijo, mas, minhas lindas, perdão, tá? Eu nem consigo ver todas. Mas, beijo pra todo mundo! Então, tá bom! Então, vamos começar chamando a nossa primeira amora. Torçam junto comigo, minhas lindas, para que o Instagram colabore. Torçam, torçam, torçam para que o Instagram colabore aqui na nossa live de participação, porque, às vezes, sabe como é que é, né? Instagram, às vezes, dá aquela sabotada, né? Mas a gente não desiste. Isolde, tô te procurando aqui, minha amorinha. Ó, achei! Botei, ó, peraí, peraí. Agora foi, vê se apareceu aí o convite, minha linda, pra você aceitar a participação na live. Acho que tá vindo. Oi? Oi! Yeah! Tô te vendo! Mas tô te vendo no espelho, minha linda! Eu tô com o negócio virado aqui, só um pouco... Isso, tem tipo uma flechinha, assim, ó, um redondinho de flechinha que ele vira. Oi! Tudo bom, minha linda? Tudo bem, e você... Peraí, opa, peraí, que eu ia aumentar o volume e diminuir. Deixa eu só tirar os comentários pra você ficar mais à vontade, peraí. E deixa eu só dar um recadinho, amores do Face, amores do YouTube, se vocês quiserem ver a convidada, é só vir para o Instagram, que é arroba jessicapenceleve, mas senão vocês podem ficar aí pra ouvir essa maravilhosa. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem. Tá tranquila? Tô um pouco nervosa, claro, né? Porque nunca participei, assim, ao vivo. Mas eu tô muito feliz. Obrigada, tá, pelo convite. E tô aqui pra nós conversar um pouquinho. Eu que agradeço, minha linda. Mesmo, né, nunca tendo feito uma live, aceitar um convite, assim, eu sei que não é fácil. Então, muito obrigada, tá, por tirar esse tempinho aqui pra gente, por estar aqui comigo e com as amoras. Minha linda, o nosso maior desafio é só conseguir contar tudo em 20 minutinhos, mas eu sei que a gente vai conseguir. Então, por favor, fala o seu nome, a sua idade, da onde você fala. Conta um pouquinho como é que foi até me conhecer. Palavra sua. Então, eu sou o Isolde Moller, moro em Chapecó, Santa Catarina, né? E tenho 49 anos. Conheci a Gé ano passado, ali, mais ou menos, outubro e novembro, que ela apareceu com mim no Instagram, né? Comecei a seguir ela. Mas, assim, não tava muito... Não dei muita atenção, sabe? Aí chegou, assim, final do ano, que veio aquela festa arada, né? Que a gente acompanha o final do ano ali. E no final do ano mesmo, eu disse, não, eu preciso fazer alguma coisa porque eu tava muito sobrepeso, né? Não tava me sentindo bem, não tava legal. Aí, nas comemorações que eu vi você, nas fotos, né? Aí que você vê, assim, nossa, parece que não era eu que tava ali naquela foto, sabe? E aí, sabe que no início, né, linda, não lembro muito bem, assim, que eu... Não, eu preciso fazer alguma coisa e meu objetivo desse ano, 2022, vai ser emagrecer, né? Não sei o que forma, mas vai ser meu objetivo, certo? Porque você não tinha tentado antes emagrecer ou não? Sim, eu, na verdade, eu nasci gordinha. Eu nasci, acho, com chique de gorda. Eu sempre fui gordinha, entendeu? Fui magra, assim, adolescência, né? Que daí a gente procura emagrecer, conseguir emagrecer, mas foi por um tempo curto, né? Aí, depois de mais tempo, assim, eu procurei médico, tenho tireoide, né? Até fiz cirurgia, tirei uma tireoide, tava com problema. E isso tudo a gente acha que é realmente problema, né? Que a gente é gordo, a causa desse problema. Não tem o que fazer, não tem o que fazer, né? E aí, agora, né, chegando já quase perto dos 50 anos, você também achava que seria mais difícil emagrecer agora? No ano passado, eu vinha com os pensamentos, ah, eu acho que tô entrando na menopausa, né? Daí fui no médico, fiz os exames também, não, né? Ainda não chegou a hora. Mas, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo, né? Que eu só tava engordando, só tava engordando, né? E ali em janeiro, seguindo você, daí teve uma live que eu assisti, assim, eu pensei, meu Deus do que essa mulher fala, é o que acontece comigo, sabe? Eu nunca fui preparada pra imaginar, Jé, que é a mente da gente que engorda, sabe? E aquelas lives que eu assistia as tuas, assim, eu disse, meu Deus, é realmente o que eu não tentei, porque eu tentei todos os regimes, remédios, acompanhamento com o médico, até perdia peso, sabe? Mas parava, voltava com o mundo novo e agora não tentava com o peso que eu estava, que eu cheguei a 96 quilos, né? Então, nossa, tô chegando aos 100 quilos, então, não é, não sou eu, por mais que eu sempre fui gordinha, mas nunca tanto, assim, né? Linda, chega mais perto do celular, por favor, a tua voz tá um pouquinho baixa, não sei se tu consegue chegar um pouquinho mais perto. Tá uma chuva, uma chuva aqui que, graças a Deus. Não, está... E aí você falou, poxa, eu cheguei no meu peso máximo, preciso fazer alguma coisa de uma vez por todas e... E aí lembrou de mim. E aí, quando começou aquela semana do desafio, né? Aí, sei realmente, eu te segui todos os dias, todos os dias, era aquela... Aquela Jeff Flick lá, como que eu ia ver todas as tuas lives e aquilo lá, tudo mais. Fazia todo o sentido do mundo pra mim, sabe? E falava pra minha prima, que a gente conversa muito, até um beijo pra ela, Marga, um beijo. E ela disse, não, se você realmente tá, né, querendo fazer alguma coisa pra emagrecer, você tem que ter uma coisa pra seguir, que sozinha você não consegue, né, Jeff? Um desafio, você fez o teste do chip de gordo? Como é que foi o resultado? Deu 19. Uma ideia de chip de gorda, né? Chip de gordo. Sim, aquele chip de gorda desse que eu não... Não era possível, né? E daí eu fiz aquela semana do desafio, e assim, com um medinho, eu tinha certeza que eu queria fazer. Mas o meu medo era de não conseguir pagar, sabe? Meu Deus, o curso dela deve ser claríssimo, né? Pelo que eu não perdi, enfim. Daí ela disse, não, vai que vai dar certo, né? Assiste, tenta. Aí no dia da inscrição, né? No dia da inscrição, eu... Era seis e meia, eu tava acordada lá, né? E... Quinze pra sete, mandaram um e-mail, já entrei. Nossa, era sete horas e eu já tinha conseguido fazer a inscrição, sabe? Nossa, eu queria, enfim. Porque eu tinha certeza que isso ia me ajudar, né? Eu não tive medo de entrar, que nem muitas amoras tinham medo. Mesmo como entraram, né? Eu não. Eu tinha certeza que isso ia pra mim. E pra mim ia dar certo, sabe? Que bom! E aí, como que foi, né? Tem sido essas sete semanas, a gente ainda tem duas semanas pela frente. Mas como é que tem sido pra você? Me conta um pouquinho. Ah, tem sido... Mudou a minha vida. Na verdade, eu não me vejo mais com a minha vida anterior, né, Jé? Assim, a gente segue ali os passos. Não tem como não dar certo, sabe? Então, transforma. Eu vejo o nosso grupo, né? Que a gente tem, a gente compartilha, a gente conversa. A gente vê a vitória de todas elas. Até deixa eu aproveitar e mandar um beijo pro meu grupo 12. Que amo todas elas. Sabe, não, pra dar anjinha sã? E a minha anjinha sã também, um beijo grande, acolhedora, muito querida, muito acolhedora. Que nosa... Não vou até dizer que não dá um desânimo, né? Chega uma... Uns dias, assim, que a gente tem. Então, vai lá no grupo, começa a ler elas lá e a gente já muda de pensamento, já vai e faz. Porque o processo, o processo de instalação do chip de magro, também é um processo de desinstalação do chip de gordo. Então, ele tá ali ainda querendo lutar pra vencer, né? Ele tá ali querendo lutar ainda pra continuar ali. Então, por isso que o grupo também é tão importante, né? Porque quando o chip de gordo fala, ah, eu não quero sair daí e quer ainda tentar te desanimar, né? O grupo vai lá, levanta, você aplica as armas e manda ele calar a boca. Até que ele suma da sua mente, né? Daqui a duas semanas, ele vai estar totalmente no lixo. É, e é impressionante como isso dá certo, sabe? Na primeira semana, eu era... Hoje eu vejo que eu era viciada no açúcar, tá? Eu era, realmente, eu era viciada no açúcar. E foi na primeira semana, assim, dos exercícios mentais, parei. Eu não comi mais açúcar já, eu não tenho mais essa felicidade. Eu tive aquela saúde, assistindo a tua live lá, eu tive a abstinência. Porque eu viste mesmo. É, mas assim, a gente nem percebe. Mas agora, pensando bem, eu tive, porque fiquei muito nervosa. Eu ficava nervosa, né? Aqui em casa, eles percebiam, tá, tu vai fazer esse programa, mas tu vai ficar, assim, nervosa, xingando todo mundo, né? É, é um vício. Ontem, na turma 10, minhas amores, ontem, com as alunas, eu fiz uma live sobre vício, né? Porque, realmente, é um vício. Não é uma forma de falar. O açúcar, ele é viciante, né? E, como todo vício, existe uma abstinência inicial. Mas, depois que a abstinência para, é tão libertador, né, minha linda? Depois que ela acaba. Eu era aquela que não tomava café amargo, né? Eu era de chocolate, doce, eu era do doce. Eu não era gorda por comer comida, né? Comida, e eu era gorda de comer doce mesmo, açúcar, bem inflamada, assim. E, assim, quando eu decidi parar, né? Eu parei totalmente e, hoje, eu já vejo os resultados, assim, que são gigantescos, sabe? Mas, hoje, você sofre por não comer doce? Como é que é? Não! Que nem eu te falei. Na primeira semana, eu não comi mais. Quando começou o programa, eu não comi mais. Não tenho essa necessidade mais de comer doce. É incrível. E eu não sofro com isso, sabe? Então, tá sendo maravilhoso. Muito bom, assim. Porque quem é viciado, né, minha linda? E, claro, ainda tem o chip de gordo. Fica pensando assim, ai, mas eu não posso comer doce? Pode! Pode comer o que você quiser. Só que o chip de magra, ele te mostra a consequência. E a consequência prazerosa, né, do seu emagrecimento é tão maior. E aí, ele lembra daquilo que você não quer. E você pode abrir a sessão se você quiser, mas se você não tá abrindo, porque você não quer, né? Porque hoje você tem o poder de escolha. E quando a gente é viciada, a gente não tem o poder de escolha. A gente é impulsionada a comer. E engorda, engorda, engorda. Isso não é liberdade, né? Eu não conseguia comer um docinho. Eu tinha que comer um monte, né? Não era nem um, nem dois. Era um meia-doze. Comer um pedaço de bolo, não era só um. Era dois, três. Era só impulsão, sabe? Sim. E eu já tive a síndrome de Peter Pan, sabe? Assistindo, assim, também a tua live. Hoje eu... Ah, eu não tenho vergonha mais de falar, porque eu sei que eu tô curada, sabe? Mas eu, a gente, eu comprava uma sacola de doce e eu escondia. E comia escondido, sabe? E achava que isso era normal, que era uma coisa normal. Só que hoje eu vejo que era um vício, né? Um vício que, graças a Deus, assim, eu tô curada. Eu sei que nunca mais vou fazer isso. Então, meu Deus, a gente sabe que é feio. Mas eu escondi até do meu filho, sabe? Pra mim, comer só, eu comer não precisava dividir com ninguém. Meu Deus, isso é horrível. E quanto que você já eliminou até agora de peso, minha linda? Oito, oito quilos eu eliminei. Só que, assim, velho, na balança eu não eliminei tanto quanto... Não, mas oito quilos é muita coisa, pode parar. É muito, tanto que minhas falsas já estão me servindo, né? As âncoras que eu escolhi já me serviram. Agora eu tenho um vestido que eu quero usar. Ainda vai demorar um pouquinho pra servir, mas ele vai servir um dia. E você vai mandar uma foto bem linda. Vou. E, assim, eu coloquei 15 centímetros de quadril, sabe? O que é 15 centímetros? Gente, isso nem dois meses, sabe? É incrível. Então, é o momento de comer errado, né? Então... 15 centímetros de quadril é muita coisa. Então, além desse exterior, assim, maravilhoso que você está falando, você falou que hoje tem uma nova vida. Como assim? O que mais mudou internamente? O que mudou em você como mulher? Por que que você tem uma nova vida hoje? Como é que é? Hoje eu sou uma nova mulher. Porque hoje eu sou... Eu recuperei a minha alegria de viver, sabe? Eu vivi a... Eu estava rancorosa. Eu estava mal-humorada. Eu não estava me sentindo bem. Então, hoje eu já recuperei a minha alegria, né? Eu sou uma mulher animada. Eu sou... Sempre fui, né? Mas com... Como a gente sempre está em sobrepeso, enfim. Eu não estava me sentindo... E hoje eu já estou me sentindo outra mulher. Já voltei a fazer exercícios físicos, parei de fazer. E então, assim... Nossa, a gente... O peso é uma consequência, né, Jé? O que a gente vive no interior da gente, que é o que importa realmente. Então, hoje eu sou uma nova mulher por causa disso. Tem no meu trabalho, né? No meu trabalho, a convivência. Os colegas estão, assim, me dando a maior força, sabe? Então, está tudo sendo maravilhoso na minha vida. Eu acho que vale super a pena. Você, as anjinhas, né? Um grupo... As amoras, né? É um grupo maravilhoso que vale super a pena para a vida. Não somente buscando emagrecer, é uma consequência, né? Que consequência. Que boa, minha vida. A saber lidar com a mente da gente, né? Então, isso não tem preço que pague mesmo, tá? Não. Ah, que coisa boa. Então, qual o recadinho que você pode deixar para os amores que estão te ouvindo? Amores que também têm 49 anos ou ali perto dos 50. Você disse, tirou a sua tireoide, tem que tomar hormônio, né? Para repor, com certeza, as funções. E aí, acham que não conseguem emagrecer. Imagina você, sete semanas foram oito quilos. Isso é muita coisa. Quinze centímetros diminuiu de quadril. Olha só, não importa a idade, não importa se tem que tomar hormônio ou nada. Com o chip de magro funciona para todo mundo que aplica, né, minha linda? O que você pode falar para elas? É, que tem... A gente precisa querer também, né? Não adianta só... Ah, eu vou entrar no grupo, eu vou no programa, eu vou emagrecer. A gente precisa ter, se desafiar, né? A gente precisa realmente querer, né? Então, acho que você querendo já é uma grande coisa. A gente consegue. Precisa realmente... A gente precisa ter força da vontade, né? Que vai conseguir. E as amores... Porque tem gente que acha que... É porque muitas amores falam, parece que foi uma mágica, mas não é um passe de mágica. É porque quando muda a mente, realmente é tão transformador que fala, parece que foi uma mágica. Mas não, é um passo a passo de aplicar exercícios mentais. Então, é aqui que a gente trabalha. Então, tem que aplicar, logicamente. Mas aplicando, aí é uma transformação tão linda que parece que é uma mágica, né? É por isso que... Se torna tudo muito fácil, né? Se você faz o passo a passo, faz o programa certinho, tudo que você manda. E as coisas vão acontecendo, não só no emagrecer, mas em tudo na nossa vida, sabe? Então, é muito maravilhoso. Que bom, minha linda. Parabéns. O mais maravilhoso é saber que é só o começo, né? É só o começo. No final, quando você receber o seu troféu, você vai postar uma foto, eu vou te repostar. E as amores vão lembrar. Eu lembro da Isolde, eu vi a live dela. Isso acontece muito, tá? É muito legal. E a gente tem certeza disso. Minha linda, muito obrigada. Muito obrigada pela participação, viu? Eu amei. Obrigada a todos, tá? É um prazer conversar contigo, assim, ao vivo. Gostaria muito de te conhecer o dia que eu vou pra Joinville, que meu irmão mora lá. Eu quero te conhecer. Que legal, amor. Que legal. Vai acontecer, com certeza, minha linda. Parabéns, tá? Vai acontecer. Obrigada. Com certeza. Foi um prazer. Beijo. Abraço enorme pra você. Ai, que linda. Quem aqui já tirou a tireoide também e precisa tomar, repor com hormônio e acha que é isso que não consegue emagrecer? Não é, minhas amores. É o chip de gordo. Depois, ó, vou chamar a próxima e depois eu falo, dou um recadinho final, tá? Só pra já chamar a próxima amorinha. Ai, eu amo! Eu amo quando tá, assim, perto dos 50, porque tem gente que acha que não emagrece por causa disso, né? Toma hormônio pro tireoide. Tem gente que não emagrece por causa disso. Não, minhas lindas. Com o chip de magro, todas emagrecem. Todas! 100%. Ó! O Instagram tá parecido hoje. Ai, coisa boa! Bom dia! Bom dia! Tudo bom, minha linda? Tudo bom. Tá tranquila? Como é que tá aí o coração? Nervosa. Vai passar. Faz de conta que é só nós duas. Obrigada, tá? Obrigada por estar aqui, por tirar um tempinho do seu dia pra vir aqui falar comigo. É uma honra, minha linda. Eu tô muito feliz. Feliz. Eu ia falar do meu resumo hoje. Ah, então tu vai contar um pouquinho pra gente. Por favor, então fala o seu nome, sua idade, da onde você fala. Como é que foi aí até me conhecer? Conta um pouquinho pra gente. Então, meu nome é Renata. Eu sou paraibana. Mas eu moro nos Estados Unidos. E eu te conheci em janeiro. Na realidade, eu venho passando por um processo bem difícil, né? Há algum tempo. Desde que eu descobri depressão. E depois que eu vim morar fora do Brasil, isso veio piorando um pouco. Só um pouquinho, Rê. Só um minutinho. Tem eco? Tu tem algum fone de ouvido? Tem. Por acaso aí? Vê, coloque por favor, porque eu acho que tá um pouquinho de eco. Só pra gente ver se é melhor. Deixa eu ver. Fala, por favor. Ah, não. Tô te ouvindo. Agora ficou mudo. Fala de novo, por favor. Tô, mas e aí, amor? Só um pouquinho, tá? Porque demora um pouquinho ali pra ele... Não sei se vai ficar melhor, mas só um pouquinho que a gente já vê. Tá, tranquilo. Eu tenho um delay aqui. Tá bom, amor? Vai ficar melhor. Então tá. Então fecha a porta, por favor. Tá. Só tem que falar um pouquinho mais alto, Rê. E assim, eu vim nesse processo de... Não tem problema de pressão. E da luta contra o sobrepeso. Porque eu me olhava ao espelho e eu não reconhecia. E os anos foram se passando e os problemas só aumentando. E eu cheguei a um ponto que foi em dezembro. Não cheguei na igreja, né? E eu não quero mais. Ai, só um pouquinho, Rê. Pra mim tá... Não, meu problema tá muito baixo. Ah, eu vou... É, né? Não, Rê. Tira o fone de novo, por favor. Ai, eu tiro o bluetooth. Deixa eu ver. É, vai ser melhor. Ficou melhor. Ficou melhor. Ficou ótimo. Você chegou na igreja no final do ano e não queria mais o quê? Como assim? Eu fazendo, né? Na hora do culto e eu pedindo a Deus. Eu falei, eu não quero mais viver. Nossa. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais sentir a tristeza. Eu não aguento mais sentir essa dor. Eu preciso, né? Parar com tudo isso. E quando foi em janeiro, Eu tava no Instagram. E aí eu vi um story seu. E eu, ai... Será? Eu tenho uma semana de emagrecimento. Então, eu vou me inscrever. É grátis. Eu já fiz tantas coisas. Vamos lá. E eu fiz a inscrição. Esqueci. Quando chegou na semana, eu recebi o e-mail. E eu olhei e falei, ah... Eu não vou fazer porque... No final dessa semana, eles vão falar que eu tenho que comprar um e-book. Que eu tenho que fazer uma dieta e eu vou tentar comprar um chá. E eu já fiz isso. E não dá certo. Onde você está? E quando foi na terça-feira... Eu falei, não. Eu vou. Eu vou assistir aqui um pouquinho. E eu comecei. E quando eu comecei a assistir, eu falei, não. Essa mulher tá na minha cabeça. Ela tá falando o que eu tô sentindo. E eu comecei a querer assistir mais. E eu fui buscar mais sobre você. E o meu marido falava pra mim. Para com isso. Você não vai fazer essas loucuras mesmo. Você não vai fazer essas loucuras. Desses desafios. Porque ele via a minha frustração. Tudo que eu tentava. Eu depositaria isso. Eu depositaria isso. Naquilo que eu estava determinada a fazer. Era o meu amagrecimento. E depois a minha frustração. E foi então que... Eu falei, não. Nessa semana, eu consegui assim... Perceber muito as coisas. E eu comecei a perder peso nessa semana. Eu disse, não. É isso que eu quero fazer. Eu quero emagrecer a minha mente. E no desafio, né? No desafio gratuito, eu não falo nada de alimentação. Nada de atividade física. Nada. Nada. E o mais fascinante pra mim é que eu tinha uma... Uma crença muito forte de que eu só emagreceria se eu fizesse atividade física. E ficou um bloqueio porque... Enfim, era muito difícil. Até eu entender. Exato. Até eu entender. E aí foi quando eu passei pelo processo de entrar no programa. Eu falei, meu Deus. E veio aquela ansiedade, aquela euforia. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E no dia de passar, de fazer a inscrição, eu não consegui dormir por conta do fim do horário. Eu fiquei com medo de perder. E você fez uma dúvida ou não? Falou, não, é isso que eu quero. Entendi que eu tenho tipo de gordo, preciso instalar o tipo de magro. Foi mais certeiro, assim, a sua decisão. Eu sabia que eu queria participar. Eu fiz o teste, deu muito alto. Tipo de gordo. Exatamente. Porém, quando eu consegui entrar na turma 10, Veio tudo daquele pensamento. Você errou. Você errou. Você arrependeu. Fez a inscrição? Ai, o que eu fiz? Tem a Mora que conta isso. Depois fala, ai, meu Deus. O que foi que você fez? O que foi que você fez? Não vai dar certo. Entendeu? Então, assim. E aí veio o medo. E aí eu, né, comecei a... Eu tive uma crise de ansiedade. E aí veio o meu marido e falou pra mim, Não, você corte, você não segue. E aí eu vi o... E eu fiz a fundação de um crescimento gratuito. E ele começou a incentivar. E hoje ele é o meu maior inscrição. Ai, que lindo. Manda um abraço pra esse maridão. Coisa boa. Entendeu? Então, assim, foi um processo muito gostoso. Porque eu falei... E eu pensava. Eu falei... Mas eu vou mostrar pra ela que esse programa não vai funcionar como ela tá falando. Adoro. Adoro. Tem vários que entram. Não, eu vou fazer só com o programa que não funciona. E aí? Eu vou mostrar pra ela. Porque ela não sabe que eu não consigo ficar sem beliscar. Porque eu não comia muito. Mas eu comia um pouquinho. Um pedacinho de salgado. Um pedacinho de doce. Um pedacinho de salgado. Um pedacinho de doce. E assim... E eu... Um pedacinho de doce. Mas eu não como muito. Eu não tenho uma mentalidade de pessoa gorda. Porque eu tenho um pedacinho de doce. Mas a forma emocional era quase que o tempo todo, né? É. Eu comia praticamente uma vez ao dia. O dia inteiro. Porque eu não tinha espalhos. Eram pouquinhos, porçõezinhas. Era um beliscozinho aqui, um aqui, um aqui. E a gente vai descontando as nossas emoções na comida. Na comida. Isso. Né? Então, você entrou pra mostrar que eu tava errada. Mas que coisa boa que... Essa parte... É bom pra gente tá errada, né? Porque você viu que você que tava errada. Porque você conseguiu. Eu vi que quem estava errada era eu. E eu... Que coisa boa. Amor. Amor. Não queria que você estivesse errada. Eu amo estar errada no que eu pensei. Minha linda. Sete semanas. O que que você tem vivido nessas sete semanas? Conta pra gente. Liberdade. Primeiro é a palavra que resume essas sete semanas. Eu tenho vivido grandes descobertas. Descobertas. Eu tenho... Eu posso dizer que hoje eu tenho vivido o prazer do mundo. Prazer do mundo. Que é libertador. É libertador. Eu nunca fui pra tanta festa como eu tô indo ultimamente. E eu imaginei que isso seria um grande problema. Mas tá sendo, assim, o momento mais prazeroso pra mim. Porque eu olho pra comida. Pra tudo que eu não resisti. E eu falo, eu não quero. Eu não quero. Não é porque as pessoas proíbem. Porque isso não existe. Porque eu não quero. Porque eu priorizo hoje a minha saúde. A minha vida. O que eu tenho que estar. E o meu... Futuro. E eu tô vivendo. E como você disse, você tava no processo de depressão. E eu acho que uma pessoa com depressão também não aproveita as festas. Né? Porque tem pessoas que pensam... Não. E eu não vou comer. Não, você pode comer. Mas como que tá a sua vida, né? Você tava num processo de depressão. Você não tava sendo feliz. Não. Eu tava socializando com as pessoas, né? Como... De uma forma saudável. Então, numa festa, eu iria pra comer. E pra ficar sentada. E pronto. E hoje, eu fico sentada. Eu fico socializando. Tomando minha água. Escolhendo o que eu quero comer. Ou se eu não quero comer. E muito feliz. E quando eu chego em casa, o prazer é muito maior. Sim. Ai, que lindo. E minha linda, quanto que você já é magritou até agora? Conta pra gente. 14 quilos. 14? Meu Deus! Como assim? 14 quilos. 14 quilos. Tô chocada. E tá sofrendo? Foi sofrido eliminar 14 quilos? De forma alguma. Eu não acreditei. Quando fala, né? No nosso grupo, que as meninas falam, não é o peso que se perde, é a vida que se ganha. É isso. É isso. É a vida. Chegou uma hora em que eu não tava mais nem olhando o peso que eu tava perdendo. Mas tudo que eu tava ganhando. Todas as medidas que eu vim perdendo. Todas as roupas não entravam mais em mim e hoje ficam folgadas. Nossa. Ai, meu Deus que eu me diga. E como que tá o seu processo de depressão, minha linda? Aí é a melhor parte. Essa semana, essa semana que passou, eu comecei a terapia, não parei a terapia, não parei a medicação por conta própria, né? E ela falou o seguinte, olha, na próxima consulta, você já vai falar com a sua médica pra diminuir a medicação. Porque você não tá mais como você estava antes. E a gente vai começar o processo pra retirada da medicação. Com alegria, isso pra mim, assim, ó, é o melhor de tudo. Isso não tem preço. Porque olha só, minha linda, você tomava medicação no final do ano também, né? Você já fazia terapia e tava pensando em desistir da própria vida. Ou seja, a medicação não estava curando, né? Não tava nem remediando porque você não tava bem mesmo assim. Exatamente. E claro, eu vejo muito, né, as minhas alunas não precisando mais tomar remédio pra depressão, mas como a Rê falou, com acompanhamento médico, ninguém tira remédio assim, não. Mas que alegria, o médico, né, a terapeuta chegar e falar, a gente vai começar o processo de descontinuação do seu remédio porque você não precisa mais. Ai, meu Deus, isso não tem preço. Não tem preço. Isso não tem preço. É verdade. Aí, assim, remédio pra estômago, eu não tô com mais. Tinha dores? Muitas dores? Muitas dores. Muitas dores do estômago. Porque eu tenho um processo de sensibilidade no meu intestino. E era causado pela alimentação. Eu tenho gastrite, uma lesão no esôfago. Tudo devido à alimentação. E eu ficava tentando a ser culpada, né? Sim. Ah, mas é porque é hereditário, acho que é. Não tem que fazer e tem. Tem, é. Eu tenho que conviver com isso. Eu tenho que aceitar isso. Não, eu não tenho mais que conviver com isso, nem aceitar isso. Nossa, que coisa mais linda. E mais maravilhoso, né, minha linda? Esse processo de instalar o chip de magro. Não é uma dieta que tem um início e um fim. Não. É uma nova vida mesmo. Você consegue ver hoje que, por que que eu falo que é definitivo? Ou você acha, ah, não, vai acabar a dieta. Mas não, é uma nova vida. Você consegue já enxergar isso? Não, hoje eu entendo perfeitamente que é um estilo de vida. Hoje eu posso dizer que hoje eu estou vivendo. Antes eu estava sobrevivendo. Porque eu estava seguindo o fluxo e estava indo, indo, indo. Mas não tinha sentido em viver. Sentido no que vivia. E hoje eu comemoro pequenas coisas. Hoje eu voltei a sorrir, a ter aquela alegria de verdade, a vivenciar pequenas coisas. Aproveitar tudo, todos os momentos. E eu acho que isso é muito importante. Olha só, né? O seu redor não mudou, né, minha linda? O seu olhar sobre a sua vida foi o que mudou. Exatamente. Exatamente. E não é, ah, agora coisas boas estão acontecendo comigo. Não, talvez sempre aconteceram coisas boas e coisas ruins, como em qualquer vida. Só que o seu olhar estava diferente. Porque o Chipe de Gordo, ele faz isso também. Faz a gente focar no negativo, focar naquilo que está ruim. Reclamar o tempo todo. E como você falou, vai sendo levada. Mas você estava sendo levada para um lugar que você não queria ir. Que você não aguentava mais. Exatamente. E agora você tomou controle da sua vida. Você vai para onde você quer ir. E isso é maravilhoso demais. E vai além do emagrecimento, né? Que você falou, 14 quilos. Olha só, é muita coisa, né? Mas você nem buscou esses 14 quilos. Eles aconteceram como uma consequência de uma mudança interna. Ou eu estou falando uma mentira, minha linda? Não. Não. Aconteceram. E assim, é de forma mágica. Mágica no sentido de que sem sofrimento. É uma coisa que a gente não... Não imagina mesmo o que vai acontecer. Porque todas as outras vezes que eu perdia peso, era através do sacrifício e do sofrimento. Que era aquela luz de abrir a mão de algo. Que a sua mente ama. Que a sua mente fala que é o amor da sua vida. E claro que sofre. Agora, quando a gente muda essa relação da comida na mente, a sua mente fala, não. Diga não. Com alegria. Você vai lá e fala, não quero, obrigada. Exatamente. Nossa, mas eu estou vivendo para saber, né, minha linda? Não é fácil de a gente explicar isso. Porque realmente, como você falou, parece mágica. Mas não, meus amores. É um processo, né? Tem que aplicar os exercícios mentais. Mas aplicando, e aí você vê a sua mente te impulsionando as escolhas certas. Ai, é tão leve, é tão maravilhoso, né? É. E hoje eu vejo a importância de passar pelo processo. Entendeu? Sim, porque é a cura daquilo que te fez engordar. Simples assim. Exatamente. Antes eu queria tudo agora. Ontem. Eu queria emagrecer agora. Eu queria ter o resultado agora. E hoje eu vejo a importância de eu estar passando por esse processo. Como tem sido mais fácil, como tem sido mais concreto, mais fantástico. Eu acho que não tem palavras para descrever esse momento que eu estou vivendo agora. Não, minha linda, esse sorriso no seu rosto, na sua boca, mas no seu olhar, não tem preço. Não dá para dizer que é uma pessoa que tinha depressão, né? Isso, para mim, é o mais maravilhoso. Parabéns. Que alegria. Por favor, qual recado você pode dar para as amores que estão te ouvindo, que talvez estejam passando aquilo que você estava passando ali no final do ano, o que você pode falar para elas? Que elas não aceitem a condição em que elas estão. Não se conformem, né? Com o que a sociedade impõe, o que as pessoas falam, né? Com as etiquetas que são colocadas em nós, os rótulos que estão colocados em nós. Que se elas estiverem com medo, elas vão com medo. Que elas escolham, né? Que elas possam experimentar o novo. Eu acho que vale a pena, mesmo elas estando com medo. Mesmo estando insegura. Dá uma oportunidade, uma chance. Depois o medo vai embora, né? Depois que a transformação começa a acontecer, o medo vai embora. Não vai embora. Exatamente. Exatamente, porque é maravilhoso. Eu acho que o que a gente vive é isso. Não tem preço. Não tem preço. Tem preço. Esse seu sorriso, pra mim, é até mais impressionante do que os 14 quilos. Sério. É o que eu mais... Porque eu sei que não adianta nada você estar magra, um corpo, mas se aqui dentro não está legal, se o seu coração, se o seu sentimento não está legal. Então, primeiro a gente trata aqui dentro. O corpo é consequência, né? Então, parabéns, minha linda. Estou muito feliz com a sua história, viu? Tenho certeza que inspirou muitas e muitas amores. Muito obrigada, viu? Ah, eu que agradeço. Eu acho que o seu propósito aqui vai muito mais além de manter mulheres. É de resgatar mulheres. De devolver a elas o produto precioso que é a nossa vida, a nossa alegria. É, exatamente. Essa é uma missão muito importante. Muita. E hoje você faz parte dela, minha linda. Hoje, através da sua vida, você também é exemplo e faz parte da minha missão. Tá bom? Muito obrigada. Um beijo enorme. Fica com Deus. E parabéns, tá? Tchau, minha linda. Ai, meu Deus. Que coisa mais linda desse mundo todo. Deixa eu colocar os comentários aqui no Instagram. E aí, minhas amoras? Amaram? Tiveram aquela porção de inspiração da semana? Eu espero que sim, viu? Minhas lindas. Ontem mesmo, ainda está ali nos stories. Depois, se vocês quiserem ver. Eu repostei uma mora que tem até ali escrito menos 44 quilos. Ela está com um troféu na mão. Coisa mais linda. Tinoca. É o apelido dela. Eu lembro muito dela. Por quê? Na turma dela. Agora eu não lembro se foi turma 7. Isso eu não lembro, tá? Minhas amoras. Porque daí é muito número. Eu entrevistei a Tinoca numa live como essa. De instalando o chip de magro. Ou seja, uma live em que elas ainda estavam no processo de instalar o chip de magro. E na época dela foi bem mais no início, assim, poucas semanas ainda da turma dela. E ela tinha eliminado, não lembro quanto peso, 6 quilos, não lembro. Só que ela tinha 44 quilos para eliminar. Olha só. Mas é assim que funciona, minhas amores. O processo de instalação do chip de magro são dois meses. Elas já começam a emagrecer, mas é a transformação interna mesmo que acontece, tá? Depois do chip de magro instaladinho, elas eliminam o peso que elas precisam eliminar. Não importa quanto, elas chegam na melhor versão. Recebem um troféu na casa dela. Eu envio troféus, minhas amores. Toda semana. Toda semana. Toda semana. Das alunas que vão mandando e-mail, né? Cheguei na melhor versão. É coisa mais linda. E aí eu repostei lá o da Tinoca e tá lá nos meus stories. 44 quilos eliminados com o troféu dela na mão, né? Dois meses instalou o chip de magro. Depois que o chip de magro instalado, é consequência. Por isso que, minhas lindas, é pra sempre. Porque não é uma dieta que começa e termina. Não. É um resgate de vida. Tem muita mora falando aqui que se emocionou, que chorou. Que coisa boa, minha linda. Sabe por quê? Porque se você tá passando pelo que a Rê estava passando, um processo de depressão, um processo de querer desistir. Minha mora, você é vitoriosa só de estar aqui. Minha linda, a sua vida é uma vitória. Você só não consegue enxergar ainda, porque você está cega pelo chip de gordo. Por essa mente que só te faz focar nas coisas ruins. Minha mora, você é muito vitoriosa só de estar aqui. Tá bom? Não desista. Não desista, minha linda. Então, e é isso que acontece. Não é uma dieta que começa... Não tem dieta. É transformar a mente. É instalar o chip de magro. É curar todas as feridas que vêm ao longo da vida inteira, que fizeram engordar. Minhas amores, a Rê não estava em depressão porque estava sobrepeso. Não tem nada a ver. O sobrepeso era uma consequência de tudo que estava dentro da mente dela. Que sim, estava causando depressão. E sim, o sobrepeso veio como uma consequência. Por isso que, depois que instala o chip de magro... Claro, elas, com a Isolde, com a Rê, que eu trouxe hoje... No processo de instalação de chip de magro, elas já estão emagrecendo. Mas é com o chip de magro totalmente instalado, que é o quê? Curou todas as feridas. Acabou com todos aqueles sabotadores que convenciam ela a comer por fome emocional. Comer porque estava triste. Comer porque estava em depressão. Comer pela ansiedade. A Rê também falou que tinha crise de ansiedade. Então a gente cura tudo isso, a gente tira tudo isso da mente. O que que acontece? Como consequência, emagrece. A Isolde, 15 centímetros a menos de quadril, meu Deus do céu, em 7 semanas. A Rê, 14 quilos eliminados. Mas o mais lindo, sério, minhas lindas, o mais lindo pra mim, é esse sorriso no olhar. Porque eu sei que o peso vai chegar à melhor versão. Eu sei que o troféu eu vou mandar na casa delas. Eu sei, isso é fato. Mas o mais maravilhoso é a alegria. É o resgate de vida. A Isolde falou, hoje eu tenho uma nova vida. Só isso, simples assim. Uma nova vida, uma nova mulher. E isso não tem preço. Ó, a Gi falando aqui, é 8 quilos em 7 semanas, maravilhosa. Sabe, minhas... Ó, eu sou turma 10, 6 quilos. Que coisa mais... E o mais maravilhoso, sabe o que que é, minhas amores? Eu faço esse quadro instalando o tipo de madro há muito tempo, tá? Se vocês forem... Das turmas anteriores. Se vocês forem rolando o meu feed pra baixo, vocês vão achar muitas entrevistas. E eu coloco o Instagram das amoras. Eu marco as amoras. Sabe por quê? Eu sei que na internet tem muita enganação, sabe? Minhas lindas. E tá lá. Tá tudo na internet. Eu quero pra vocês verem que é verdadeiro. Que é definitivo. Pra que vocês possam ver depois. Quero continuar a vida. É a evolução da Isolde, a evolução da Rê. Então, tá aqui no Instagram delas. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Isso que é mais maravilhoso. Ontem eu postei um monte de... No Reels ali, né? No Instagram. Várias e várias fotos de antes e depois. Sim, são fotos, assim... Chocantes. No bom sentido, né? Da pessoa olhar e falar... Uau, como assim? Ela não fez cirurgia bariátrica? Não, não fez. E tinha umas amores. Eu sei que tava acabando de chegar, talvez, no Instagram. Tá tudo bem. Eu não julgo, né? Mas comentava, assim... Eu não acredito. É tudo mentira. Ali nos meus comentários, né? Claro que quando eu ouço isso, eu penso, né? Poxa, a pessoa é como se estivesse olhando pra mim e falando... Você é mentirosa. Mas tudo bem. Eu sei que não é a intenção, tá? Tá tudo bem. Eu sei que não é a intenção. Mas, minhas lindas, imagina se eu postar uma mentira aqui no meu Instagram. Vocês que me seguem há mais tempo sabem que é tão absurdo, né? É óbvio que não. É óbvio que não existe mentira. Mas eu sei que na internet tem muita mentira. Mas tá aqui. A gente pode entrar ao vivo, né? Aqui poderia vir um monte de gente falar... Não funciona. Isso é mentira. Que coisa boa. Pra gente poder vir aqui e só trazer verdades, né? Isso é o mais maravilhoso. Ó, 10 quilos pra sempre. Sou turma 10. Ai, minha amora. Que coisa linda. Parabéns. Então, minhas amoras. Ó, já cheguei na minha meta. Ó, maravilhosa. Parabéns. Manda e-mail lá pra que a gente possa mandar o seu troféu. Tá bom, minha linda? Então, minhas amores, é maravilhoso. Tá? Então, olha só. Quem tá perguntando como participar da turma, como que faz... Ó, minhas amores. Respirem fundo, porque tem que controlar aí a ansiedade, tá? Por favor. Porque a turma 11 vai abrir só no dia 6 de junho, tá? Então, por que você tem que segurar a ansiedade? Porque até lá você já vai começar a sua transformação. Tá bom, minhas lindas? Até lá... Nossa, eu não acredito em pessoas que não acreditam. Sim, Rose. Mas não é maldade, sabe? É porque talvez elas mesmas já foram muito enganadas, né? Então, elas não sabem que aqui é algo totalmente diferente, né? Então, tá tudo bem. Não tem problema. Mas, ó, quem que era a turma 11 vai ser lá dia 6 de junho. Mas até lá... Marcinha, minha maravilhosa. A turma 7. Eliminei 27 quilos pra sempre. E continua uma gérrima. Coisa linda. E que uma gérrima, né? Que você tá, Marcinha. Maravilhosa. Minhas lindas. 6 de junho, turma 11, tá? Mais pertinho lá. Daí eu vou explicar todos os detalhes. Fiquem tranquilas. O que vocês precisam saber agora? Que você vai viver seu emagrecimento definitivo. É isso que você tem que saber. E que você já vai começar hoje. Tem uma hora que já começou, já. Né, minhas amores? Quem tá aqui comigo me acompanhando e tá emagrecendo? Várias. Milhares. Milhares, tá? Então, venha pras lives de segunda a quinta, 7 e meia da manhã. Caderninho na mão. Caderninho na mão. Então, porque amanhã eu já vou falar de uma pessoa que tá sabotando o seu emagrecimento, tá? Então, na live de amanhã, você já tem que vir com o caderninho na mão para saber como. Como descobrir quem é essa pessoa que tá sabotando o seu emagrecimento. E como desbloquear esse seu emagrecimento a partir de agora. Então, amanhã você já vai vir com o caderninho na mão, caneta, anotar tudo e já vai começar a colocar em prática e começar o seu emagrecimento. E pra quem quiser viver toda essa transformação por completo, essa transformação interna, curar todas as feridas, crenças, sabotadores e tudo mais, né? E quiser entrar na turma 11, mais pertinho lá você vai saber todos os detalhes e daqui a pouco vai ser várias de vocês aqui comigo participando da live e sendo inspiração. Sabia? Pois é. Essas amores que eu trago toda segunda-feira não acreditavam que um dia estariam aqui comigo. E hoje elas estão sendo inspiração pra vocês. Olha só, Cleusa! 13 quilos eliminados! Maravilhosa! Parabéns, minhas lindas! Ai, é muita alegria, tá? Muita, muita alegria! Parabéns! Quem não consegue ver as lives no ao vivo, todas as minhas lives ficam gravadas, tá? Todas! Tô quase um ano na minha melhor versão e continuo fininha! Ai, a nossa fininha Fernandes aqui, ó! Quanto que foi, minha linda? Trinta e poucos quilos eliminados, né? Já um ano na sua melhor versão, maravilhosa! É pra sempre, minhas lindas! É pra sempre! Ó, estou perto da minha melhor versão! Ai, Letícia, maravilhosa! Ai, eu amo, eu amo! Queria ficar... Ó, meu pai aqui! Ai, Deda, obrigada! Ó, pai, paizinho, desculpa, eu não consigo ver o teu comentário. Que bom que as amores, né? Deda, que tá ligada aqui, ó, avisa! Beijo, papis! Meus pais, vem na Pásco aqui pra casa! Que coisa boa! Boa! Minhas lindas! Bora, então, né? Parabéns por vocês estarem aqui, tá bom? Parabéns por vocês estarem aqui se inspirando. Eu quero que vocês olhem pra cada uma dessas mulheres maravilhosas que eu tenho trazido toda segunda-feira e fale pra você mesma. Um dia vai ser eu. Um dia a minha história vai inspirar. Minhas amores, é claro que eu não consigo trazer todas as minhas alunas que já emagreceram em live, só que todas são inspiração hoje. Porque, minha amora, você vai ser inspiração na sua casa. Você vai ser inspiração pras suas vizinhas. Você vai ser inspiração na sua cidade. Você vai ser inspiração, minha amora. Mesmo que eu não consiga trazer você pra falar comigo, porque, claro, são milhares. E quando eu falo milhares, não é forma de falar. É porque é mais de mil mesmo, né? Então, é claro, eu não consigo trazer todas aqui. Mas você vai ser inspiração e instrumento de mudança para as pessoas ao seu redor. Sim, minha amora, porque o seu olhar vai falar por você. A sua transformação de comportamento vai falar por você. A sua alegria vai falar por você. E, lógico, os seus quilos eliminados, né? Porque isso não tem nem como a gente esconder. Mas não é só perder peso, minha linda. É ganhar vida. Porque é isso que todas vocês merecem viver. Tá bom? Olha só! Ai, beleza, Diniz. A nossa família Diniz toda aqui, ó. 30 quilos eliminados. A família Diniz, por que minhas horas? Porque são duas fotos que eu postei já no meu Instagram ali, bem chocantes, né? Que as amores falam. Que é isso? Porque são a, é, filha, mãe e avó que entraram na turma. Qual turma, Ju? Não lembro. Tá. Bom, e eliminaram muito peso. A coisa mais linda da gente chama a nossa família Diniz. Diniz, né? O trio Diniz maravilhoso. Então, aqui, a Amora falando que eliminou 30. A Ju eliminou 32. A avó eliminou quanto? Que é muito, muito Amora. Muito número. A cabecinha da mamãe aqui, ó. Não consegue lembrar de tudo. Olha as amores mandando beijo pro meu pai. Ai, minhas amores, vocês são tão lindas, tão cariosas. Ele fica bem feliz, tá? Né, papis? Meu pai fica bem feliz que vocês ficam... Olha só, a avó, a vovó eliminou 9. Maravilhosa. E que vó, né? Que vó, hein? Ai, meu Deus, como eu amo. 10, ó. Não, a Ju falou que foi 10, a avó. Meu Deus do céu. Então, a família Diniz já eliminou mais de 70 quilos. Né? A filha, a mãe e a avó. Mais de 70 quilos. Uau! Maravilhosas. Ai, minhas lindas, parabéns pra todo mundo, tá? Eu amo vocês. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. A gravação vai ficar lá no feed. Vão lá comentar o que que você se identificou com essas duas amoras maravilhosas, tá bom? E amanhã eu espero todas vocês aqui, 7 e meia da manhã, pra, ó, já começar esse emagrecimento da mente de vocês. Tá bom, minhas lindas? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, minhas amores.